A realidade é outra, completamente diferente. Muito obrigado, Vinícius. Rogério, a próxima é tua? Vamos lá. Vinícius, qual é isso? Gente, vamos dar o like, vamos ajudar o canal. Essa entrevista precisa ser vista por todo mundo. Nós estamos falando do futuro de vocês. Só um minutinho, Rogério. Esses dias eu fiz uma live com o Kim Paim. É lógico, muita gente não concorda com as minhas posições, etc. Mas eu estava falando, falei, gente, eu tenho 55 anos de idade. Eu estou mais próximo da saída que todo mundo aqui nessa live. Que é a maior parte aqui nessa live. Essa bomba da soberania vai estourar para a geração que é mais jovem. A geração que hoje tem seus 70 anos, ela pegou o desafio da redemocratização do país. Da transição do regime militar para a constitucionalização. A minha geração pegou o desafio da inflação. Foi uma mega inflação. Mas essa geração que está chegando agora, que tem 20 anos, vocês vão pegar uma coisa que é muito pior do que todos os desafios das outras gerações, gente. Vocês vão pegar um problema de soberania pesado. Então vamos atrelar. O problema, quando vier, não vai ter esquerda, não vai ter direita, não vai ter mais nada. Você vai perder a tua nacionalidade. Mas a molecada... Pode falar, ministro. É. Não, desculpe. A molecada está sendo treinada pelos professores aparelhados das escolas e das universidades para não identificar mais esse assunto como um problema. Então a molecada, desde a mais trinidade até a universidade, eles estão sendo condicionados por essa esquerda infiltrada, desde a pré-escola até a universidade, elas estão sendo condicionadas e treinadas a pensar de outra forma. A pensar que não essas questões todas que nós consideramos sejam um problema, e eu entendo que são um problema grave, eles estão sendo condicionados a não entender que essas questões são mais um problema. Ah, não tem problema disso aqui também internacionalizado. Ah, não tem problema dos europeus mandarem aqui no nosso meio ambiente. Ah, não tem problema. Nada tem problema. O Brasil vai virar o laboratório de psicanálise e filosofia globalista de esquerda de todo o planeta. Nós vamos ser os únicos países que, ao invés de fazer a defesa firme dos seus próprios interesses e dos seus valores, nós vamos ser a folha da morta no vento. Para o lado que o vento soprar, a gente vai. A coisa é pior, é pior do que vocês pensam. Porque eu já vi oficiais das Forças Armadas defendendo essas políticas. Eu já vi. O pessoal defende como se... Tem gente que pensa, gente, eu acho que tem gente que acha que serve a ONU, não serve o Brasil. Tem muito disso aí, pessoal. Tem muito disso. Às vezes eu acho que, sinceramente... Olha, gente, eu falo sempre isso, e eu coloco direto no meu Twitter. O que vai ter de gente traindo o Brasil, na hora que der essa merda? Vocês não têm ideia da quantidade de gente que vai trair esse país. Rogério, vou passar para você. Vamos dar o like, pessoal. Obrigado, ministro. É, eu acho que, comandante, isso que nem é só no meio militar, não é? Em muitos meios. Tem pessoas que têm negócios, têm interesses pessoais, e esses interesses pessoais acabam se sobrepondo a qualquer tipo de interesse coletivo, qualquer tipo de interesse nacional. Exatamente. Exatamente. É. É.